E vem de novo a equipe do Boa Vista, Marquinhos, por baixo, o corte foi preciso, olha só. Paulo Vitor levanta, bola pra área, o toque de cabeça. Mais um lançamento pro Pedro Raul, a bola é perigosa, hein? Pedro Raul, caraca. Mais cinco. Que bola aqui, hein? Que bola, Carlos Eduardo. Chegou o Paulo Vitor na despojo. Adeus Barbosa apareceu pra fazer um toque na esquerda, outra vez me relaxa. É um barro. Vai pintando. Vamos ver o Figueiredo que chegou na área, vai! De bola no bambu, olha, olha como funcionou o lançamento pro Gabriel Salve, que jogada! Uma coisa que eu falei, foi que o Tom vai ficar mais confortável a você aí. Vem, bora pra área, passou, toque de cabeça! Vem pro levantamento o Paulo Vitor. Bola levantada! Isso foi falado pelo Raul, né? Perfeito. O nome dele é o... Deixa eu ver aqui a tentativa de cruzamento pra área. Chegou! O bate à frente, o pé rastinha, mas a vez perto do Paulo Vitor, ele implementa a velocidade. Tenta escapar da matéria. No, pra dois, o bate e o bate frente. O bate, o bate com todo mundo ganha, mas lá, pode ser notificado, o ofensivo vem de ganhar a luz. Está de volta! E o bate, 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 o bate. Vou se learning. O traque Real. A тестa cerebral. Souza ajeitou, perna esquerda, ele bate. Explode na marcação, tá viva, dentro da área do Vasco Damiel. Sai na base do tap, agora cruou o e krital. Vai liberando o meu padrão da craque superior justiça, ribe. Pegará, mas tudo na transição ou time de transferência? é o trutos e vem descendo aqui o Vasco o cruzamento do Paulo Vitor Walla vem para você é o Fernandinho aí hein já tinha caído para cima e o Everton algum atleta? não tô fora, tô torcendo errado pode se chamar de caô não, não, tô brincando vem mais jogando agora para o Vitor, mais por dentro, vai costurando, ganhando espaço para o Vitor foi para cima, tem top, dá para a equipe do Boa Vista e a bola mais à frente, chega firme e forte, batia o top consegue o cruzamento, passa pelo Vinícius, não chega no Nenê E aí E aí E aí E aí